E hoje eu chamei essa galera aqui pra fazer um mega esconde-esconde. Quem tá animado aqui pro esconde-esconde? Eu não ouvi demais também! E hoje vai ter um esconde-esconde boladão, que é o seguinte. Esse aqui é pra gente começar as coisas boas. O Léo deu iPhone, Thiago deu televisão, Dani deu um monte com a Renan deu PC Gamer. Amanhã vai ter um esconde-esconde valendo um iPhone 11! Caraca! É coisa da hora, coisa da hora. Me explica o que é isso aqui. Hoje é o seguinte, mano. Rapaziada, é o seguinte. Hoje eu tô me desfazendo de algumas coisas do meu quarto que são, tipo, novas. Só que já deu, tipo, eu quero trocar, tá ligado? Eu preciso dar uma GoPro, hein? Essa GoPro não entra aqui não. Tá lá ali. E hoje, rapaziada, a Blaze tá ajudando a gente que a gente vai sortear uma JBL. Vai esconder esses prêmios aqui pela casa. E, mano, vocês vão caçar que nem louco. Então, temos uma JBL, um fone de ouvido AirPods original da Apple, bravíssimo. É mesmo? Milão, isso aí. Mano, milão, é bravíssimo. Tuxi, 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 tuxi. É mil reais, meu irmão. É mil reais. Temos eblogs eblogs eblogs. Fala o que blogs que é. É um série 3, é real eblogs. Eu já abri, rapaziada. Vou mostrar pra galerinha aqui. Se eu ganhar mais um, eu ganho do Renato. Olha! Ai, que bonitinho. Que relógio mais lindo. Mano, o que vocês ajudam a esconder só o relógio, sem a caixa? Não. Não, não. É melhor você esconder só a caixa. Olha isso aqui, ó. Tem até um AirPods. Então, quem quer ganhar esse relógio? Então, vamos fazer o seguinte. Todo mundo tá de GoPro. Todo mundo vai subindo lá pra cima agora. Vai lá na salinha. E antes de tudo, calma aí, antes de tudo, eu quero falar, rapaziada, da Blaze, que é o nosso patrocinador oficial, que ajuda a gente a fazer muito conteúdo daora aqui pro canal. Então, mano, vamos esconder todos esses prêmios agora. E vamos ver quem vai achar tudo, né? Rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês da Blaze, uma plataforma para maiores de 18 anos, que se você não conhece, tá fora da internet, meus amigos. Que a gente usa a Blaze pra caramba. E eles sempre estão ajudando o canal aqui, patrocinando os vídeos. Então, rapaziada, assiste esse merchan até o final, que, mano, eles ajudam demais o canal. E lembrando, a Blaze é uma plataforma para maiores de 18 anos. Você entrando na Blaze, vai ver que tem vários jogos, rapaziada. Só que a Blaze, esse mês, lançou o DICE. O DICE já tá aqui pra vocês verem. É a barrinha que, quanto menos você colocar, mais chance você tem de acertar, mas o retorno é menor. Só que quanto mais a barrinha tiver pra cá, o retorno é cada vez maior. Então, você vem depositar. Modo Pix. Mano, já cai na hora, mas também tem outro, mano. Tem cartão de crédito, PIC-Pay, boleto. Mas daí, vai de você, tá ligado? Do jeitinho que você quiser se brincar e se divertir. Lembrando, a Blaze tem que se divertir, rapaziada. Então, vamos colocar aqui, ó, R$1.400, pra um pouquinho mais de o dobro, né, mano? Boa! Duas em seguida que a gente já se deu bem pra caramba, rapaziada. Gostei muito do DICE, só que eu sou muito versátil, né, mano? Pra mim não ficar, tipo, sempre jogando no mesmo jogo, eu gosto de sempre estar variando. E eu sou muito fã do Miles. Vou colocar aqui, ó, R$2.000,00, pra quatro bolinhas, mano. Ah, coloquei com três, sem querer, mano. Coloquei sem querer com três. Mas bora, ó, bora que bora. Abre uma. Abre duas. Abre três, molecada. Quatro. Cinco. Mano, eu abri cinco diamantes. Cinco diamantes com R$2.000,00. Eu vou ter um retorno de R$3.766,00. Será que eu abro mais um diamante, mano? Mano, eu vou retirar. Eu retirei. Ó, eu ia abrir aqui embaixo. Ia ter a sorte. Eu poderia ter ganhado muito mais. Só que eu sou consciente, tá ligado? Eu tenho que tirar no meu momento. Eu achei que eu tava bem. Era o meu retorno. Então, você tem que saber isso, rapaziada. Tem que ser consciente. Toda vez eu tento, quando eu tô gravando aqui, rapaziada, a Blaze pra vocês. Dessa vez não vai ser diferente. Eu vou colocar R$100,00 no doble, no modo branco. O branco é vezes 14. Então, ó. Vou colocar aqui, ó. R$100,00. Começar o game. Vou esperar girar. E vamos ver se a gente vai ter a sorte grande ou não. Então, vai girando em três, dois, um. Girou, rapaziada. Vamos ver se vai vir um branco. Mano, se vir um branco a gente mitou, rapaziada. Se vir um branco a gente mitou, tá ligado, né? E, infelizmente, não foi dessa vez. Mano, o branco, ele é um... É muito difícil acertar o branco, mano. Então, já que eu perdi o branco, vamos fazer doideira. Vou colocar aqui, ó. R$100,00. E vou colocar no vermelho, rapaziada. Então, vai girando em três, dois, um. Girou, rapaziada. Vem o vermelhinho. Nem tô confiante que o vermelho tá chegando, rapaziada. Vem, cadê o vermelho? 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 Vou ficar no vermelho. Nossa, eu pensei que ia cair no sino. Vai cair no vermelho. Caiu no vermelho. Mona Lisa, caiu no vermelho, Mona Lisa. Mona, Mona Lisa quer ver. Se liga só, Mona Lisa. Mona Lisa, olha só. A gente conseguiu fazer uma banca. Mano, meia Mona Lisa tá acreditando que a gente fez essa banca inteira, rapaziada. E também tem o modo Clash, rapaziada. O Clash é a barrinha que vai subindo até você crachar. Você tem que tirar antes de crachar, né, rapaziada? Pra você poder se dar bem. Mas eu gostei tanto do modo do Dice, mano, que eu vou voltar no Dice. Eu vou colocar agora R$2.000,00 no Dice. Pra ganhar R$2.400,00. Boa, meu rapaz. Mano, conseguimos. Fiz mais uma, rapaziada. Mais uma pra conta do pai. Mais uma. E vamos colocar mais Milão agora, rapaziada, no Clash. Só pra gente ver, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Vai que dá bom, mano. Milão. Vai subindo. Tá subindo, tá subindo. As outras, mano, não tava indo muito bem. Então essa eu tô sentindo que ela vai subir bacana. E vamos finalizar nossa banca, mano, com chave de ouro, rapaziada. Chave de ouro, chave de ouro. Chave de ouro, rapaziada. Mano, eu não consegui retirar. Boa, Fih. Conseguimos. Nossa banca aumentou com sucesso, rapaziada. Como eu sempre falo pra vocês, a Blaze é uma plataforma para maiores oitonas. Meus amigos, tem que ser conscientes. Tem que saber ganhar e tem que saber perder também. Então, mano, fez um pouquinho? Dá uma segurada, dá uma relaxada, tira, depois volta no outro dia. Não vai tudo, tipo, afubado de uma vez só, senão você pode acabar perdendo, tá ligado? E você usando o meu código de boas-vindas no seu primeiro depósito, você vai ganhar até 5 mil reais, fechou? Então, mano, boa sorte e boa diversão. Ó, o molecada já tá subindo, já tá subindo. Ô, Léo. Vai, vai, vai. Você deu junto? Não, vai. Ah, eu tenho que achar agora o lugar, galera. Eu vou esconder isso aqui, ó. Gente, o teclado eu vou lixar muito fácil. Vamos na cara. Coloca aqui, ó, aqui é preto, ó. Aqui em cima. Aqui em cima. Boa, boa, Gabs, ó. O teclado vai ser o mais forte de tudo, ó. Aqui em cima. Não tem como não ver, né, Gabs? Sim. Essa aqui eu vou ter que deixar lá fora, Gabs. Minha JBL, mano. Essa JBL aqui é minha favorita, molecada. Minha favorita. Mano, eu já sei, eu vou deixar, Gabs. Vem cá, vem cá. Eu vou deixar no carro do Léo, mano. Eu vou deixar isso aqui. Deixa eu ver se não tem ninguém olhando pra lá. Eu vou deixar aqui, ó. Dentro do carro do Léo, tá vendo? Dentro do bar kit. Dentro do bar kit, ó. Ó, filma aqui, Gabs. Nossa! Dentro do bar kit. Então, ó, temos também um fone de ouvido agora e um Apple Watch, rapaziada. Vem comigo, Gabs. Eu tava pensando em você colocar dentro de alguma caixinha. Será, mano? Ou de um copo. Eu não vi ninguém mexendo nos escondos. Ninguém mexendo dentro dos copos, Gui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, eu falei o seguinte. Esse aqui, eu vou deixar aqui embaixo, mano. Eu vou achar uma parte aqui embaixo. Seja tranquila, porque... Eu já sei. A cobra. Vou deixar na cobra. Vem, Gabs. Ó, eu vou colocar esse Apple Watch aqui dentro do aquário da cobra, molecada. Vamos lá. Molecadinha, eu vou deixar dentro do aquário da cobra. Isso daqui, ó. Vou deixar do ladinho da cobra, Gabs. Mas aí tá muito à vista. Mas é isso que eu quero. Os caras vão bater o olho e nem vão entender, tá ligado? Foi. Fechadinho. E agora o único que falta, Gabs. Deixa eu esconder esse. Você quer esconder? Vai. Esconda, Gabs. Com grandes poderes há grandes responsabilidades. Vai, Gabs. Rápido, rápido. Racha no lugar, vai. Vai. Já sei. A bola tá... Rasgada? Vou cortar ela. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Então, enquanto isso, molecada, a gente vai rasgar agora aqui a bola. E vamos já liberar a molecada. Porque eles estão ansiosos. Ansiosos. Vai, Gabs. Coloquei dentro, ó. Colocou dentro. Rasga, rasga. Isso. Colocou dentro da bola da Refrico. E coloca ela lá. Coloca ela lá. Coloca ela lá. E vamos chamar agora a molecada. E, mano, deixa o seu like se você gosta desses vídeos de esconde-esconde da Blaze. Porque, mano, eles ajudam demais o canal. Vamos chamar todo mundo aqui! Uhuuu! Uuuu! 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 As regras. Eu vou passar as regras, ó. Eu vou passar as regras e já vou dar uma dica que vai matar logo primeiro, tá bom? É... Tem dentro da casa. Tem fora da casa também. Lá na barcoa. Mas... Não tem perto da piscina abandonada. E não tem na garagem aqui de cima. Mas na casa inteira tem. Dentro dos carros. Dentro dos carros. No lado. Pode ser... Dentro dos carros tem algum... Não dentro dos carros, mas pode ser que perto dos carros tem algum. Na terra. Então... É isso. Primeiro lado. 3... 2... 1... ALEGADO! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai. Vai, vai, vai! 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 Vai, vai! Deixou logo na cara! Se acompanha que agora eu quero ver. Oh, o Thiago já achou um! Ah, tu! Ah, tu! Ah, tu! Ah, tu! Ah, tu! Ah! 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 Achei! O Thiago já achou um negócio! Ah, o Thiago já achou um negócio! Ah, lá, o Thiago. O Thiago já achou um negócio! Então agora só sobrou a JBL e... Então temos JBL, o Juninho já achou um teclado... O Thiago, vem cá, Thiago, mostra aqui, mostra aqui. Vai, vai, eu seguro pra você. O Thiago acabou... Caramba! E ele queria muito, ele queria muito o Apple Watch Corre! Corre! Eu quero achar o Apple Watch já Que nada Seu Deus do Gui colocou alguma coisa aqui Vai lá fora, vai lá fora, vai lá fora Filma a galera, filma a galera Quero ver o que eles vão achar Aqui vai ter, eu tenho certeza Ixi, o seu filho escondeu um monte de coisa aqui pra nós Mas não vale você achar não, hein Caramba, o James já achou o Apple Watch Um fone Um fone Opa, opa, opa Galerinha, como que tu tá aqui fora? Manda a dica, manda a dica Manda a dica, manda a dica Ô, junta aqui, junta aqui que eu vou dar uma dica muito legal Junta aqui Não precisa juntar não, vai Junta, junta, vem Todo mundo que vai dentro Todo mundo que vai dentro O James não achou, vai Junta já Ó, isso aqui é do James O James pegou Quem quiser, deixa aqui Tamo cuidando Largo Seguinte, estamos em ano De que? Qual? Qual? Então é uma dica muito importante Estamos em ano de que? Ano? Copa do mundo? Da tecnologia Ano da tecnologia Ano da tecnologia Ah, eu sei onde ta Ah, eu sei onde ta Ah, eu sei onde ta Caramba 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 Ano da tecnologia Esse, esse esconde, esconde ta pesado É esse aqui, olha Ah, achei alguma coisa assim Não sei, é aí Não tem tecnologia Não tem tecnologia Eu achou um fone, cara Eu acho que tem Pasca ali Legal, Renan Pera ai O que que você achou? Eu falei o que? Ano da Copa Ano da que? Abre a Copa É só abrir Tem um buraco Tem um buraco Abre, abre, abre Não tem como Ó, já o Renan Achou Puxa de um lado que puxa de outro Puxa de um lado que puxa de outro Vai, vai Renan Vai, vai, vai Puxa, puxa, puxa Puxa pra trás Puxa pra trás, vai Não vai mano Já achou O fone O fone Aeeeee Vai embora molecada Temos a JBL A dica do momento Não está dentro de casa Bora, bora, bora Vai, gente Vai, vai Eu rio Vai na frente caramba Qual que é a dica, qual que é a dica? Ah, o fome! Pra confundir aonde? Vamos quer, Gabs? Oi? Vamos começar a falar se tá quente ou frio! Vamos falar se tá quente ou frio! Vamos falar se tá quente ou frio! Esse vai ser muito difícil de achar! Olha onde a galera tá, vem cá! Olha onde a galera tá lá! Calma, calma, calma! Onde a galera tá? A parte de baixo não tá valendo mais! Fala! Vem subindo! Vem subindo! Vem subindo! Vem subindo! Vocês tem que entender que os projetos da casa, esses projetos que as galera gostam, tem muito espaço, tá ligado? Esses, esses negócios aí de São Paulo, tá ligado? Esses board kits aí! Vem subindo! Puxa merda! Achou? Ah! Ah não! Olha onde eu escondi mano! Nossa! Essa é a dica, foi a última! Eu não tinha como... Eu falei, um zude market, Dani! Ah, viado! Você ganhou! A JBL! Não achei nada! E eu tava aqui, eu vim pra ser reto! Nossa, nossa! Eu confundi com a pinça do freio do Léo aqui, ó! Igualzinha! Vamos lá dentro que eu quero mostrar os prêmios! Quem ganhou! Vem, vem, vem! Ó, a molecada tá chegando aqui! O Julinho! Achou o quê? Como que foi essa junção aí? Não, eu achei, mas eu gostei do Thiago! Aí, ó! Aê, humilde! Nossa, eu tô precisando, velho! E agora o Thiago tá com um teclado! Show Game não liga pra mim! Quem achou o Apple Watch aqui? Eu! Chose! Ele queria muito! Cadê o Léo? O Léo? O Léo, quando eu falei assim, mano, se eu achar eu vou dar pro Chose que ele queria muito, mano! Ahhhh! Ele perdeu, mano! Ele perdeu, mano! Na Fanaut Park! Uma semana! E ele acabou perdendo! E ele perdeu o dele! A Dani encontrou a brabríssima JBL! Nossa, essa é top, hein? Olha que não! Essa aqui! Essa aqui é a original! Essa é a verdadeira! É a original! Gostaram? Quem acha? É a verdadeira! O Renan achou dentro da bola de futebol um AirPods lindíssimo! Brabríssimo! Vai mandar as manobras agora! É a música agora! Esqueça tudo, Tropinha! Então, rapaziada, queria muito agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui! A Blaze também, que sempre faz esses vídeos muito malucos! Tamo junto! Valeu, falou e fui! Tchau! Tchau, tchau!